Um dos pontos que chamam atenção durante a crise hídrica é a mobilidade das pessoas em prol da economia de água. Algumas pessoas em suas casas, empresas e instituições criaram ações preventivas para a crise hídrica de São Paulo. Aqui, por exemplo, neste hospital, eles já conseguiram uma redução de 20%. O Celso está aqui do meu lado. Celso, explica para o pessoal de casa. 20% é quanto em litros? Um hospital funciona basicamente com água. Tudo no hospital se requer água para limpeza, para higienização, para controle de infecção. Então, um hospital gastava em média 120 mil litros de água por dia. Com todo o esforço que foi feito na redução, hoje nós estamos trabalhando na faixa de 87 mil litros por dia. Ou seja, se economizou aproximadamente 34, 35 mil litros diariamente. Isso equivale a uma piscina, basicamente, uma piscina residencial de um porte médio. E é um esforço que a gente tem que fazer diariamente para acompanhar todas as instalações do hospital, para garantir que não haja vazamento e eventual desperdício de água. Rafael, aqui no refeitório, vocês também fizeram mudanças para ajudar na economia de água. Qual foi essa mudança? Olha, o sistema tradicional que a gente usava era uma bandeja lisa com dois pratos. Só que a quantidade de água que a gente usa para lavar é muito grande. Então, nós adotamos o sistema de uma bandeja só, com divisões, que faz uma economia muito grande de água e não mexe com nada. O pessoal gostou, não muda o sabor, absolutamente nada. Até é mais higiênico. Facilita até a mão de obra de quem está lá na cozinha, né? Facilita a mão de obra e a economia de água. Então, não está havendo problema nenhum. Acho que foi muito importante essa mudança. É interessante. É muito bom, né? Porque assim economiza água, tudo. E, de qualquer forma, isso aqui é bom para comer. Não é ruim, não. É a mesma coisa que o prato, né? Aí tem até umas repartições a mais aí. Isso. Cabe mais comida também. O pessoal, em geral, está gostando ou não? Está gostando. Está todo mundo. Todo mundo aprovou. A gente está aqui agora com o Pedro, perto desses dois tanques de oxigênio. E vocês bolaram também uma ideia para economizar água. Por que vocês gastavam água aqui primeiro? O que precisa? Então, esses tanques recebem oxigênio líquido. E aí, na passagem de oxigênio líquido para o gasoso, o que acontece? Ele começa a ter uma temperatura bem baixa. E com a temperatura ambiente que tem aqui na área, ela congela a torre. Então, ele fica o dia inteiro nesse processo. Quando é de manhã cedo, a torre fica toda congelada. E aí, nós temos que descongelar ela. É por aquele chuveirinho lá em cima, né? Isso, o chuveirinho que está lá em cima. A gente abre o chuveiro e ele fica em torno de mais ou menos 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, às vezes. Ligado. Ligado direto. O que gastava muita água. Essa água, a gente perdia ela. E em função do racionamento que está iminente para acontecer, a gente está aproveitando essa própria água com um sisteminha de recalque. Então, agora vocês ligam o chuveirinho e aproveitam a água que vai escorrer. Como faz? Ela fica compactada aqui dentro dessa área, está vendo? Aí nós criamos uma canaleta e dessa canaleta colocamos uma bomba de recalque. Essa bomba leva essa água para um reservatório que tem em cima de uma laje ali nossa. E aí, dessa laje a gente leva de novo para o chuveiro. E reaproveita a água. E reaproveita a água. Quantos litros, mais ou menos, vocês conseguem reaproveitar aqui? Por mês, uns 30 mil litros de água. Rafael, a gente está aqui agora em um dos quartos. Aqui no hospital, gente, eles também modificaram algumas coisas no quarto para economia de água. O que vocês fizeram por aqui? Olha, a questão das torneiras, nós colocamos aeradores e ela também tem um sistema que... um temporizador para que não fique o tempo todo aberto. Essa situação de economia de água é muito usual. Todo restaurante, todo mundo tem em casa, não tem nenhum problema e nós temos que fazer também. Já estamos fazendo isso desde a inauguração desse apartamento. A situação mais criativa que o nosso pessoal encontrou foi diminuir a quantidade da descarga cada vez que o pessoal usa uma caixa acoplada. Para isso, eles inventaram a colocação de uma garrafa PET que simplesmente diminui o volume. Nossa, a garrafa PET está lá dentro. Ela está dentro da caixa acoplada, ela diminui o volume da descarga e é mais do que o suficiente para que os detritos saiam fora. Bem diferente isso daqui, né? É diferente, isso é criativo e também pode... o pessoal pode usar em casa também para quem não tem a válvula, para quem usa a caixa acoplada. E é fácil de fazer em qualquer caso? Fácil de fazer, qualquer um faz, é só enfiar a garrafa lá dentro que ela diminui um litro, né? A quantidade que sai em cada vazão. A gente acabou de chegar aqui, não tem neonatal pediátrica. Onde estão os bebês assim nascidos que estão nas encupadoras ainda? Daqui a pouquinho prontos para ir para casa, né doutor? E o doutor aqui vai explicar para a gente a importância de se ter água no hospital, principalmente nessas áreas. Explica o pessoal de casa. Bom, a gente, as doenças prevalentes, tanto em neonatos como em pacientes pediátricos, crianças, são doenças respiratórias. Então a gente precisa muito de gás, a gente precisa de oxigênio, muitas dessas crianças precisam de respiradores. Então toda forma de oxigenação é uma forma de oxigenação que exige umidificação. E umidificação é oxigenoterapia com água. Todos os respiradores que vocês vão ver, eles têm copos de umidificação. E a gente usa a umidificação também para dar gás umidificado, para poder suportar e manter essas crianças vivas. Além da parte do suporte ventilatório, da manutenção da vida, a gente precisa também ter uma batalha muito grande contra a infecção. E essa batalha na infecção é uma coisa muito importante, porque se você saber, as crianças que vêm para a UTI, ou elas morrem do que as trouxe, ou morrem de infecção. Há medidas muito eficazes para controle dessas infecções, basicamente lavagem de mãos. A lavagem de mãos é uma medida muito importante, a coisa que mais impacta sobre a sobrevida desses bebês e de qualquer paciente. E a outra coisa é o controle da higienação de ambiente. A gente tem que fazer a higienização de parede, tem que fazer a higienização de incubadora, a gente tem que fazer a higienização de piso, porque as bactérias elas ficam aqui. E para essa higienização a gente também precisa de água. Então sem água a gente não consegue tratar e a gente não consegue prevenir as infecções. E aí E aí E aí E aí